Vai! DJ Mandrake, 100% original Eita que mina danada, ai que novinha marrenta Não aguenta ficar em casa e não respeita a quarentena Mas ela tá no fogo, que eu nunca vi Chamei ela pra minha casa, rapidinho chegou aqui Ela é chá de marro, quero ver se ela aguenta Faz 360, faz 360 Sentando na minha piroca até o final da quarentena Vai! 460 460 Sentando na minha piroca até o final da quarentena Vai! 460 460 Sentando na minha piroca até o final da quarentena Ela tava embrasada, dei tesão de vaca Ela ficou maluca, louca pra sentar na vara Soltei um ideia, ela caiu no meu papo Soltei um ideia, ela caiu no meu papo Toma, toma vapo Toma, toma vapo Fode com a novinha Eita que mina danada, ai que novinha marrenta Não aguenta ficar em casa e não respeita a quarentena Mas ela tá no fogo, que eu nunca vi Chamei ela pra minha casa, rapidinho chegou aqui Ela é chá de marro, quero ver se ela aguenta Faz 360, faz 360 Sentando na minha piroca até o final da quarentena Ela tava embrasada, dei tesão de vaca Ela ficou maluca, louca pra sentar na vara Soltei um ideia, ela caiu no meu papo Soltei um ideia, ela caiu no meu papo Toma, toma vapo Toma, toma vapo Fode com a novinha Eita que não vai ter tudo barrado Toma, toma vapo Toma, toma vapo Fode com a novinha Eita que não vai ter tudo barrado Obrigado.